Fala galerinha no meu canal, hoje esse vídeo é pra galera que curte espírito, filme de terror, essas coisas ligadas nessas coisas aí Eu vou indicar dois canais aí do YouTube, são americanos, a maioria dos vídeos são em inglês Então é pra alguém que entende um pouco aí de inglês, é o canal do Huff Paranormal e Ghost Adventures Ghost Adventures ainda tem um programa na TV, num canal aí fechado que passa eles Mas tem alguns vídeos deles aí, tem na internet e alguns tem tradução E é muito interessante o trabalho desses caras, eles levam muito a sério esse trabalho deles de conversar com o espírito Esse Huff Paranormal, ele constrói caixas que ele chama de Spirit Box Que dali sai a voz do espírito, ele tem a comunicação com espíritos E o último que ele conversou foi esse XXXTentacion Ele conversou com esse cara e na filmagem que ele começa a fazer pergunta pra esse cara aí que morreu, esse rapper O cara fala assim, ligue pra minha mãe Sabe, é um... É muita coisa louca, assim, ele tem a conversa com o cara lá, não sai a voz, assim Fica meio tremido, que são estações de rádio, assim, corrido Escuta um barulho, assim, e nesse barulho Depois ele vai lá, limpa o áudio, né? E tem a voz falando, cara É muito legal, e esse Ghost Adventures, que é um outro canal, uma outra galera aí também ligada Eles vão em casas abandonadas Hospital de louco Eles vão investigar dentro desses lugares aí nos Estados Unidos Eles ficam fechados, trancados lá dentro desse lugar com câmeras e gravadores Uma noite inteira, trancados Se trancam lá dentro e ficam lá fazendo essas investigações paranormal É muito legal esses dois canais aí, que eu indico pra vocês, pra quem gosta desses temas aí Então, é lá, é Huff Paranormal Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo E Ghost Adventures Beleza? Abraço pra vocês Eu sigo esses caras aí há muito tempo Que eu gosto de ver essas coisas aí Filme de terror Pra quem é ligado a essas coisas, esses daí é bem real E eles vendem, eles têm o site deles de venda dessas coisas aí Pra quem quiser comprar, né Ter um Spirit Box, imagina Eu queria, mas, né É meio carinho, né Pra trazer, imagina, importar dos Estados Unidos Um Spirit Box, que ele constrói Ele mesmo faz em vários Assim, você olha nos vídeos do canal dele, lá do Huff Paranormal Ele vai em cemitério também Ele vai em vários lugares E conversar, e sai a voz na hora, cara É uma voz, ele tá sozinho E sai a voz depois da gravação Assim, é uma coisa muito louca Assiste lá pra vocês verem, quem gosta Então, abraço, se inscreva no meu canal E até mais Uh, fantasma!